Palácio Apostólico, da Biblioteca do Palácio Apostólico. A audiência geral com o Papa Francisco, sem a presença dos fiéis. Papa, saúde a todos, amados irmãos e irmãs, bom dia. No nosso caminho de catequese sobre a oração, hoje e na próxima semana, queremos ver como, graças a Jesus Cristo, a oração nos abre a trindade. Ao Pai, Filho e Espírito Santo, ao imenso mar de Deus Amor. Foi Jesus que nos abriu o céu e nos projetou para uma relação com Deus. Nos abriu esse relacionamento com esse Deus Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. É isso que o apóstolo João afirma na conclusão do prólogo do seu Evangelho. O Filho unigênito que Deus, o Filho, o único que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Jesus nos revelou a sua identidade. A identidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Realmente não sabíamos como se pudesse rezar, que palavras, que sentimentos e que linguagem eram apropriadas para Deus. Naquele pedido dirigido pelos discípulos ao Mestre, que temos recordado frequentemente no depurso dessas catequenses, é toda a hesitação do homem, as suas repetidas tentativas, muitas vezes infrutíferas, de se dirigir ao Criador. Senhor, ensina-nos a rezar. Nem todas as orações são iguais e nem todas são convenientes. A própria Bíblia testa o mau resultado de muitas orações que são rejeitadas. Talvez, por vezes, Deus não esteja satisfeito com as nossas orações, e nós nem sequer nos apercebemos isso. Deus olha para as mãos daqueles que rezam. Para as purificar, não é necessário lavá-las, quando muito é preciso a abstência de ações malignas. São Francisco pregava. Nuno homem é digno de nomear. São Francisco rezava. Ou seja, nenhum homem é digno de te nomear. Mas talvez o reconhecimento mais tocante da pobreza da nossa oração tenha vindo dos lábios do centurião romano que um dia implorou Jesus que curasse o seu servo doente. Ele se sentia totalmente inadequado. Não era judeu. Era um oficial do odiado exército de ocupação. Mas a sua preocupação com o seu servo fala o ousar em que ele diz. Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. É a frase que também nós repetimos em todas as liturgias eucarísticas. Dialogar com Deus é uma graça. Não somos dignos dela. Não temos o direito de a reivindicar. Coeçamos com cada palavra e pensamento. É a porta que se abre. Mas Jesus é uma porta que se abre. Por que o homem deveria ser amado por Deus? Por que deveria o homem ser amado por Deus? Não há razões óbvias. Não há proporção. A ponto que, em grande parte das mitologias, não se contempla o caso de um Deus que se preocupa com os assuntos humanos. Pelo contrário, eles são irritantes e aborrecidos, completamente insignificantes. Recordamos a frase de Deus ao seu povo, repetido no Deuteronômio. No Deuteronômio. Pense. Qual povo tem os seus dizes próximos de vocês? Como vocês têm a mim perto de vocês? A proximidade de Deus. A revelação. Alguns filósofos dizem que Deus só pode pensar a si mesmo. No máximo, somos nós, humanos, que procuramos conquistar a divindade e ser agradáveis aos seus olhos. Isto brota, então, o dever de religião, um corolário de sacrifícios e devoções a oferecer continuamente para ter, como aliado, um Deus mudo e indiferente. Não há diálogo. Foi Jesus a revelação de Deus. De Moisés, quando Deus se apresentou. A Bíblia. A abrir o caminho do diálogo com Deus. Vamos recordar isso. Qual povo tem os seus deus próximos a eles? Como tu tem a mim perto de você? É essa proximidade a Deus que abre o diálogo. Um Deus que ama o homem. Nunca teríamos acreditado nisso se não tivéssemos conhecido Jesus. Se não tivéssemos conhecido Jesus. A conhecimento de Jesus nos fez entender isso. Nos revelou isso. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Encontramos escopido na parábola do Pai misericordioso ou a do pastor que vai em busca da ovelha perdida. Histórias como essas não poderiam ter sido concebidas nem sequer compreendidas se não tivéssemos encontrado Jesus. Que tipo de Deus está disposto a morrer pelas pessoas? Que tipo de Deus ama sempre e pacientemente sem pretender, por sua vez, ser amado? Que Deus aceita a tremenda falta de gratidão de um filho que perde antecipadamente a sua herança e sai de casa a esbanjar tudo? E Jesus vai revelar o coração de Deus. Assim Jesus diz-nos com sua vida até que ponto Deus é Pai. Ninguém é Pai como Ele. A paternidade que é proximidade, compaixão e ternura. Não vamos esquecer essas três palavras que é o Espírito de Deus. Proximidade, compaixão e ternura. É o modo de exprimir a sua paternidade para conosco. É difícil para nós imaginar de longe o amor com que a Santíssima Trindade está repleta. E que abismo de benevolência recíproca existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Os ícones orientais deixam-nos intuir algo deste mistério que é a origem e a alegria de todo o universo. Acima de tudo, tínhamos dificuldade em acreditar que este amor divino se dilatasse, chegando até ao humano. Somos o termo de um amor que não encontra igual na Terra. O Catecismo explica O Catecismo explica A Santa Humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Essa é a graça da nossa fé. Verdadeiramente, não podíamos esperar uma vocação mais excelsa. A humanidade de Jesus pôs à nossa disposição próximo de nós a própria vida da Trindade. Abril, espanocou as portas do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado.